Queria mostrar um bagulho pra vocês, ó Loguei de madrugada, tá ligado, na RJ Ó o que o pai fez, já adianto, não tenho tela, tá? Não tenho tela, só tela do moleque mesmo Vai logo de madrugadinha, tirar aquela resenha Então toma, ó Ó Ó o homem ali Só o homem Só o Meliante, ó, Mirana Ó o homem Tava tututuco nessa hora, eu tava sozinho Essa hora eu tava sozinho